Olá, boa tarde. Fim de semana de restrições mais severas pelo país para conter o avanço da Covid. Curitiba entra em lockdown por nove dias depois de bater recorde no número de mortes. Belo Horizonte fecha parques e praças para evitar aglomerações. No Acre, supermercados e postos de combustíveis não podem funcionar aos sábados e domingos. O Ceará estende para todo o Estado o isolamento mais rígido adotado em Fortaleza há uma semana. E o Ministério Público Federal alerta o Ministério da Saúde sobre o risco de desabastecimento de oxigênio em Rondônia. Enquanto os casos de Covid disparam, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro registram desrespeito ao isolamento. O Supremo proíbe por unanimidade o uso do argumento da legítima defesa da honra para réus por feminicídio. O governador de Nova Iorque enfrenta pressão para deixar o cargo depois de ser acusado de assédio sexual por ex-funcionárias de seu gabinete. E a ex-presidente interina da Bolívia, Janine Añez, é presa acusada de traição no processo que levou à saída de Evo Morales. Ela foi encontrada escondida dentro de uma cama box. O Jornal Hoje está começando.